Música 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 O, 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 o... E aí, olha o meu velho e a hora de Olha o meu velho e a hora de E a minha gente E aí, olha o meu velho E a minha gente E aí, olha o meu velho O que você quer dizer? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.